Saiu um estudo longo aqui de fôlego do INSPER, a instituição a qual o senhor é ligado, que é uma agenda econômica do pós-pandemia. E ele defende justamente isso, que o problema do Brasil não é gasto, o Brasil até gasta muito em relação a outros países, é a forma de gastar, a eficiência do gasto. E a gente tem um problema na educação, que é a área que o senhor ocupou por muito tempo, que é premente, o Fundeb vai acabar. Qual é a sua receita para a gente custear a educação básica? Eu tenho concordâncias e discordâncias desse estudo. Aliás, recebi hoje esse estudo. E vamos pegar um caso que eu acho um caso bom, exitoso. O Fundeb. O Fundeb, do ponto de vista da União, colocou 15 bilhões por ano no Nordeste, mais Pará e Amazonas. Por quê? Porque eram os estados que tinham o menor investimento por aluno no país. Era metade do de São Paulo, para você ter uma ideia. Então, a União falou, não, nós vamos bancar e vamos aumentar o investimento por aluno de 10 estados da federação. Oito do Nordeste e dois do Norte. Só ficou de fora Sergipe, que já tinha um investimento por aluno alto. O que aconteceu com a educação do Nordeste básica? Toda ela reagiu a ponto de ficar melhor do que do Sul e do Sudeste. Hoje você tem Pernambuco, Ceará, Maranhão, Piauí. Tiveram crescimentos importantes. Teve estado que nem dinheiro novo recebeu da União e que fez um bom trabalho. Goiás, por exemplo. A Raquel Teixeira era secretária, muito minha amiga, por sinal, no governo do Marconi e Pirillo, até, que é do PSDB. E o Espírito Santo, na gestão do Paulo Artung, teve êxito na educação, sem dinheiro novo do governo federal. Então, qual que é a minha atitude? Vamos prestar atenção no que dá certo? Esses estados que eu falei, estão indo muito bem em educação. São seis estados que eu assisti. Não, mas como tem que fazer? Tem que prorrogar o Fundeb? É, porque acaba agora em dezembro. Não, tem que prorrogar de preferência. Com dinheiro novo, senhor? Nós colocamos 15 bi por ano no Fundeb. Tem proposta para aumentar esses 15 bilhões gradualmente. Seria bom que aumentasse. Investimento em educação de estado pobre da federação vai ter impacto, na minha opinião, como teve os primeiros 15 bilhões. Agora, tem que monitorar. Agora, o resultado veio. O resultado na educação básica do Nordeste veio. Hoje, quando você fala em educação no Brasil, você olha para onde? Você olha para Pernambuco, você olha para o Ceará, você olha para esses estados. Não é bom que o Nordeste esteja dando um exemplo? Alguns desses estados, acho que o Ceará é um bom exemplo. Uma parte do dinheiro é distribuída de acordo com critérios de eficiência e de acordo com o desempenho. Você recebe mais... O município que tiver um desempenho melhor recebe mais dinheiro do que outros ali, né? Você concorda com esse modelo? Você acha que esse modelo deveria ser adotado, por exemplo, na prorrogação do Fundeb para que uma parte do dinheiro fosse distribuída segundo esse critério? É controverso, mas é inegável que no Ceará deu certo. É controverso porque é o seguinte, você vai punir quem está indo mal? O aluno da cidade que está indo mal vai ser punido? Tem uma discussão filosófica que é importante registrar e que não dá para desconsiderar. Você vai punir o aluno porque o prefeito foi ruim? Qual o sentido disso? Contudo, nós temos que... Ele criou uma dinâmica de concorrência lá boa. Olha, vamos focar na aprendizagem. Criançada tem que aprender matemática e português. Pô, os medalhistas da Olimpíada de Matemática saiam tudo do Piauí. Cocal dos Alves, uma cidadezinha do Piauí, que tem não sei quantos medalhistas de matemática, de ouro, medalhas de ouro. Por quê? Porque criou-se um, sabe, um movimento para a educação. Verdade. Olimpíada de Matemática, um movimento para a educação. Olimpíada de Matemática.